Muito bem, pessoal, tô voltando aqui novamente no canal, trazendo mais uma informação pra vocês. Gente, atenção, total atenção aqui pra esse vídeo. Há pouco tempo atrás, né, há poucas horas, eu trouxe um vídeo aqui no canal pra vocês explicando que os aplicativos do Auxílio Brasil, eles já começaram as atualizações. Então, já consta o mês de novembro atualizado, disponível, o valor de R$ 400,00. O benefício complementar, ele ainda vai atualizar, certo, gente, que é o valor de R$ 200,00. Então, calma, porque o benefício complementar, ele ainda será atualizado, beleza? Porém, eu tô recebendo aqui muitos relatos de beneficiários informando que o aplicativo consta somente o valor de R$ 240,00. Tem muitas e muitas pessoas relatando isso. Gente, esse valor de R$ 240,00 é com relação ao débito do empréstimo consignado. Então, já está sendo descontado a quantia de R$ 160,00, conforme as parcelas do empréstimo consignado. Muita gente tá reclamando, por quê? Porque esse empréstimo teria que ser debitado em dezembro, em algumas ocasiões. Na maioria das ocasiões, estava descrito lá no contrato que o desconto viria apenas em dezembro. Só que tem muita gente relatando que já foi descontado agora em novembro. Então, gente, realmente, eu não sei explicar pra vocês o que é que está acontecendo, né? Acredito eu que realmente eles estão já descontando, sim, essas parcelas do empréstimo consignado. Pode ser um erro, não vou descartar que pode ser um erro dos aplicativos, mas acho muito difícil, tá, gente? Eu acho muito difícil. Provavelmente, eles já estão debitando o valor de R$ 160,00. Já estão debitando. E isso estava no contrato, né, pra algumas pessoas. Porém, pra outras pessoas, estava no contrato apenas em dezembro. Mas a maioria aqui dos beneficiários estão comentando que já foi descontado. Então, pessoal, vamos aguardar. A única alternativa é aguardar porque eu acredito que o débito já está sendo realmente efetivado no valor de R$ 160,00, né? Então, pra algumas pessoas deveria ser em dezembro, mas já está sendo descontado. Mas vamos aguardar aí. Eu gostaria que você comentasse aqui abaixo do vídeo se o seu já veio esse desconto, certo? É importante você comentar, gente, porque pra que eu venha estar buscando mais informações, pra que eu traga aqui os conteúdos pra vocês. Então, é importante você comentar se o seu Auxílio Brasil já veio com desconto do empréstimo consignado. Se era pra ser descontado em dezembro e já veio descontado agora em novembro. Então, registra aqui o seu comentário que é de suma importância, tá certo? Eu vou ficando por aqui, qualquer outra informação eu volto novamente no canal pra estar atualizando vocês, tá bom? Até a próxima e fiquem com Deus.